Além da Polícia Federal, a Polícia Civil de São Paulo também abriu um inquérito para apurar se houve falsificação da assinatura do médico José Roberto de Souza, conforme você acompanhou nessa reportagem. O repórter Marco Pagetti traz os detalhes agora ao vivo pra gente e a pergunta que eu faço pra você é a seguinte, Pagetti, qual deve ser o primeiro passo da Polícia de São Paulo? Boa noite. Será a análise desse documento, viu César? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. O delegado responsável do caso, William Wong, disse que já pediu a perícia desse documento publicado na rede social do candidato do PRTB, Pablo Marçal. Segundo o delegado, as pessoas envolvidas deverão ser convocadas para prestar depoimento já nos próximos dias. Entre essas pessoas está a filha do médico, que conversou com a nossa equipe por telefone e disse que está revoltadíssima com toda essa situação. Só pra também deixar claro pra nossa audiência, essa investigação é diferente da investigação em curso pela Polícia Federal, pois não se trata da justiça eleitoral. Está relacionada, sim, com a justiça comum, César. Obrigado pelas informações, Pagetti. Olha, nós vamos continuar trazendo sempre a informação ao vivo pra você e nós vamos direto pra Brasília pra saber das reações lá na capital federal. Paola Cuenca está conosco, alguma autoridade já se manifestou com relação a este caso? Conta pra gente uma boa noite pra você. Boa noite pra você também, César. Pra quem está nos acompanhando, olha, até agora nenhuma manifestação, nem mesmo da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Mas a gente teve outro tipo de manifestação nesse sábado, viu? O ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu pra que Pablo Marçal, na verdade intimou Pablo Marçal, pra que ele preste esclarecimentos sobre outro assunto. Moraes deu 24 horas pra que Marçal explique o acesso irregular dele ao X, a rede social de Elon Musk, que está bloqueada aqui no Brasil, desde o fim de agosto. De acordo com a Polícia Federal, Pablo Marçal utilizou o X, publicou na rede social na noite desta sexta-feira, justamente aquele vídeo com o falso laudo de internação do candidato Guilherme Boulos. De acordo com os investigadores, Marçal voltou a acessar e publicar na rede social neste sábado e também fez a mesma coisa em dias anteriores. Cabe a gente lembrar que, por conta desse bloqueio à rede social, o acesso por meio de manobras tecnológicas ao X não é permitido. Quem fizer isso pode ser multado em 50 mil reais. Nessa decisão de sábado, Moraes ainda alertou que essa conduta de Pablo Marçal pode se enquadrar como abuso de poder econômico ou uso indevido de meios de comunicação, o que pode gerar cassação do registro da candidatura, cassação de mandato ou até mesmo inelegibilidade. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.